Oi, amores, tudo bem? Segundo ano hoje, vamos rever de novo a nossa multiplicação, certo? O sinal da multiplicação que é o xizinho e também a multiplicação é conhecida como vezes. Antes de começar, a gente vai trabalhar com o nosso livrinho fininho, o caderno de atividades. Antes disso, vamos construir a nossa tabuadinha aqui. Por enquanto, vou fazer a tabuada de 4 e a de 5, ok? É o que a gente vai precisar na nossa tarefa. Então, para vocês construírem em casa, pegar o caderninho de vocês, fazer a tabuadinha de 2, a de 3, a de 4 e a de 5, tá certo? Construa em casa no caderninho de vocês, porque vocês vão precisar. Porque a gente tem o quê? Vai começar a divisão. Então, vocês já sabendo, a tabuadinha vai ficar melhor. Vocês, ó, no instante vão fazer, tá certo? Agora a gente vai fazer a tabuadinha aqui de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. É só você pegar esse 4 aqui, pegar o 4, certo? 4 vezes 2. Aí você vai para esse 4 aqui, ó, 2 vezes. Deu o quê? 8. Aí agora eu tenho 4 vezes 3. Eu não vou botar 4, 3 vezes. Aí aqui eu não já tenho 8, que foi 2 vezes, então eu vou botar mais 4. Se eu tenho 8, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vai ser 12. 4 vezes 4. 4, 4 vezes. Eu tenho aqui 4, 3 vezes. Eu sei que dá 12. Boto mais 4. 4, né? 12, 13, 14, 15, 16, ó. 16. Aí 4 vezes 5. Eu já tenho 16, 17, 18, 19, 20. Aqui, ó, 20. 4 vezes 6. 20 mais 4, 24. 4 vezes 7, que vai dar 28. 4 vezes 8. 28, 29, 30, 31, 32. 4 vezes 9. 32, 53, 34, 35, 36. 4 vezes 10. Vai dar o quê? Só pegar esse 4 aqui, ó, e acrescentar o Z, que deu 40. Construí minha tabuada do 4, certo? Agora, vamos construir a tabuada de 5, que é a mais fácil que tem. 5 vezes 1 é 5. A gente vai contar de 5 e 5. 5 vezes 2, 5 mais 5, 10. 5 vezes 3, vai dar o quê? 10 mais 5, 15. 5 vezes 4, vai dar 20. 5 vezes 5, 25. E já a galera tinha falado, ó, 5, 0, 5, 0, 5. Aqui vai terminar em 0 também. 5 vezes 6, vai dar 30. 5 vezes 7, vai dar 35. 5 vezes 8, vai dar 40. 5 vezes 9, vai dar 45. 5 vezes 10, vai dar 50. Pronto, construímos a nossa tabuadinha, a de 4 e a de 5. Agora, peguem aí o livrinho de vocês, o fininho, abram na página 63. Coloquem a data de hoje, que hoje é 20, certo? Já colocaram? Coloquem a data, por favor. Vou ler. Sérgio comprou 3 cadernos, Sérgio comprou 3 cadernos, no valor de 5 reais cada um. Quantos reais ele pagou pela compra? O que é que vocês vão fazer? Aí tem esse retângulozinho, aí vocês têm um retângulo, ok? Dentro desse retângulo, qual soma o valor que falou? 3, não é isso? 3 reais. 3 caderninhos, cada um valendo que 5 reais. Então, eu quero saber o valor. Aí vocês, eu já fiz a tabuadinha de 5, não foi? Aí você vai procurar aqui, ó. 5 vezes 3, vai dar 15. Aí você vai colocar 15. Então, pela compra, ela pagou quanto? 15 reais, não é isso? Vamos ao nono. No nono quesito, Temos outro probleminha. No quadro abaixo está indicado o placar final de um jogo de futebol. Entre dois times da escola em que Jair estuda. Time A, time B. O time A fez 4 gols. Time B, 12. Aí a primeira pergunta é, Quantos gols o time A marcou? Você vai colocar lá. Tem no quadradinho. O time B, coloca. Letra C. De acordo com o placar final do jogo, Complete as frases a seguir. Primeira frase. Se multiplicarmos por 3, Certo? 3. Coloca aí, 3. Colocaram. A quantidade de gols marcada pelo time A, Obteremos a quantidade de gols marcados pelo time B. Certo? Vamos ver aí. Colocaram aí embaixo. Desse modo, temos. Aí vocês escrevam aí. 3 vezes 4. Aí você vai achar o resultado, Que é o número de gols da equipe B. No outro pontinho, temos. A quantidade de gols marcada pelo time A, É o triplo. Triplo quer dizer, 3 vezes. Então, você vai botar aí o quê? Letra B. Foi o time B. Então, quer dizer, A índole multiplicou por 3. 3 é o quê? Triplo. Aí você coloca aí letra B. Décimo. O Décimo tem outra continha. Gustavo tinha 8 figurinhas. E foi à banca para comprar mais algumas. Depois dessa compra, Gustavo ficou com triplo. Triplo é quanto? 3. Aí você já sabe lá, ó. Dentro do retângulozinho. Você já coloca o sinal, ó. De vezes. E o triplo é quanto? 3. Aí você, ó. Coloca lá o triplo. Quantas figurinhas ele tinha? 8, não é isso? Aí coloca o número 8 e você vai multiplicar. 3 vezes 8 para ver quantas figurinhas o Gustavo ficou. Esse é o probleminha. Certo? Esse é a tarefinha do livro. Agora eu vou falar da tarefinha do caderno. Certo? É fácil. Ok? Vocês vão ter o seguinte. Num caderno para vocês completarem. 2 vezes 4. 1, 4 vezes 2. E a Vera só fez inverter. Vocês estão vendo aqui, hein? O 2 veio primeiro. O 2 está aqui, ó. 4 aqui, 4 aqui. Eu só fiz inverter. Então vamos lá. 2 vezes 4. 4, 2 vezes vai dar o quê? 8. E 4 vezes 2. 2, 4 vezes vai dar o quê? 8. A gente só fez inverter a posição e deu o mesmo valor. A mesma coisa aqui, ó. 3 vezes que dá 9 ou um número aqui. Qual será o número? Você vai ter que descobrir o número. Qual o número que está faltando aí? Que vai dar 3. Eu vou multiplicar por 3 que vai dar 9. Quem vai ser, ó. Que é o número. O 3. Não é fácil. É só a gente prestar atenção nas dicas que temos. Vamos ver outro. Então qual será o número que eu vou multiplicar 6 que vai dar 12. Qual é o número? Quem é? 1, 2. 2 vezes 6 é 12. Ou 2 vezes quanto que vai dar 12? 6. Não é fácil? Então a tarefinha de vocês no caderno vai ser assim. É só prestar bastante atenção no número que tem de um lado e do outro. Tá certo? É bem fácil, né? E também construa em casa. Não deixe de fazer a tabuadazinha. Certo? A de 2, a de 3, a de 4 e a de 5. Até 5. Por enquanto. Depois já pegue as outras. Tá certo? Beijo. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tá certo? Tá certo?